Uma indústria química americana vai ter que pagar a indenização a uma transportadora brasileira por causa de uma explosão em um navio em 1998. A explosão aconteceu em Porto Seguro, na Bahia, quando o navio trazia dos Estados Unidos uma substância chamada hipoclorito de caos usada para tratar a água. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, de onde fala ao vivo o repórter André Dilst. Boa noite, André. Muito boa noite, William. Pois é, a transportadora brasileira alegou que os 136 quilos da substância foram acondicionados pela indústria química americana no navio de maneira errada. A explosão danificou não apenas a embarcação, mas também outras cargas que estavam sendo transportadas. Na primeira instância, a indústria transportadora brasileira conseguiu uma indenização de R$ 100 mil, mas a indústria química americana recorreu e o caso veio parar aqui no STJ. Os ministros consideraram, mantiveram a condenação, mas consideraram que a indústria química americana não agiu de má fé. Eles consideraram também que o prazo para requerer a indenização será mesmo de 20 anos, que era o prazo que estava em vigor na época do acidente, de acordo com o Código Civil. Agora, a indenização a ser paga à transportadora brasileira terá que ser novamente calculada. Eu volto com você, William. Obrigado, André. Obrigado, André.